Eu sou a atriz Aldine Miller e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Enseamos mais um programa Você é Top. Acompanhe a cobertura que a TV Relacionamento fez para o Mês Internacional das Mulheres com uma homenagem com a vereadora Edir Sales, Marlila Marca, Lilian Gonçalves e muitos homenageados, tais como a arquiteta Silvia Zanini, a Jóia Hernandes, a jornalista Jô Ribeiro, entre outros. Acompanhe, ficou muito bacana! Mês Campos Chora Amém. 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 Amém.